Não é só pra essa ação, é bem mais pelo trilho Pra onde me levou, não tem outro caminho Talvez seja fácil, talvez não me ensino Eu não tenho mais medo de acabar sozinho Vejo toda a cidade à beira da sacada Ela parece bem menor do que eu me lembrava Quanto tempo eu fiquei fora, eu nem imaginava Que eu ia perceber bem mais do que eu esperava Talvez o topo seja só questão de ângulo Me olhar onde sim, eu só tento ficar de canto E o mundo que eu vivo tem me tentado tanto Se a porra assim resolve, eu faço alguns wrecks na banca Mas eu não saí do bunker, desde aquela tarde Eu percebi que é difícil encontrar algo que é de verdade O que perder faz parte, às vezes é só um detalhe Pra fugir do sufoco e o futuro que me aguarda Sem saber o que causa tanta divisão Procrastinação, perda de visão Atrasou pro corre direção, contramão Gastando tudo que eu posso com o que top deixa ação Tudo que preenche a mente, aos poucos se esvazia o coração Opinião Nunca me importa Se não vai mais voltar, faz favor, fecha a porta Eu não vou mais brincar com coisa que me corta Eu tô me apaixonando por tudo que vai deixar minha vida torta Quantos beats, quantas beats, quantas tracks Segue pra me desligar, são poucos click-clack, uns back-back Passado me tira o chão e o futuro é igual backpack Tudo que cê lembra te ancora, então só negue, negue Cigarros e long neck, tão distante da minha sede Quando vem matar minha sede, diz que não, mas sempre cede Eu nunca dependi de enquete, preparador, mas não compete Tendo ambulante, vem me mete, eu vou passar, pago o que deve Segue Não é sobre a estação, é bem mais pelo trilho Pra onde me levou, não tem outro caminho Não é sobre a estação, é bem mais pelo trilho Não é sobre a estação, é bem mais pelo trilho Eu não tenho mais medo de que eu passo sozinho Muitos tentam apertar sua mão quando cê sai da perto De puro buço e aproveita e se acabar ele voa Eu larguei sua mão pra me manter por perto Às vezes o que é ruim tem consequências boas Quase nem me lembro, mas cê vai lembrar de mim Eu sei que não dá pra mudar tudo o que aconteceu Mas se eu te dei faca nas costas, cê deu as costas pra mim Eu sei que tudo tem seu preço, me diz qual o seu Eu sei que tudo tem seu preço, me diz qual o seu